Hoje eu vou jogar com o novo Paladino no Brawl Stars Quer saber como é isso? Se liga só, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, já estamos aqui dentro do Brawl Stars Porque tem jogo de Brawl Stars, tem novidade, tem Paladino na área E eu não tô sozinho, eu tô com o meu brother Rebola, e aí Reboleira? Salve Brunão, salve rapaziada, dia de novidades aí na conta do Brunão, então tamo aqui né? Ah, novidade bacana hein, Paladino na área Além do Rebola, a gente tá também com o bot aqui no trio né, pra fazer a zoeira, o Gabriel Mas é o seguinte, nós vamos jogar hoje com o Paladino Mas Reboleira, antes de tudo, eu sei que você tem um canal no Youtube aí também com muita coisa de Brawl Stars Nós estamos narrando aí o Mundial, eu e o Rebola estamos narrando aí o Mundial de Brawl Stars Então mano, deixa seu canal, pede pra galera se inscrever porque eu vou falar também o negócio, vai lá É rapaziada, é o seguinte, quem não conhece aí, mas quem curte o conteúdo do Brunão A gente traz um conteúdo muito parecido, gameplays aí de Brawl Stars Então meu link do canal tá aqui na descrição, segue lá Novidades a gente traz sempre aí, umas loucuras também Sempre com o Brunão, sorteios, tem muita coisa pra vocês Então link na descrição, dá uma passada lá e aquela força, beleza? E ó, é o seguinte, quem ir lá no canal do Reboleira e comentar no link que eu vou botar aqui na descrição Comentar que é o último vídeo dele E comentar lá, hashtag vim pelo careca Não por mim, por causa do meu pai, né, eu não sou careca, vocês sabem, né Mas eu vou dar, eu vou fazer o seguinte Reboleira O link que tiver mais curtidas, o vim pelo careca que tiver mais curtidas no vídeo que eu vou botar aqui na descrição do Rebola Eu vou dar um gift card ali naqueles comentários pra pessoa que tiver mais curtida, beleza Rebola? Pode ser? É louco aí, ó, o Brunão qualidade é o que eu falei, a gente sempre tem essas doideiras aí E o Brunão sempre fortalecendo, então ó, divulga pra todo mundo Deixa seu comentário já lá e, mano Faz a campanha Faz a campanha, curte aí rapaziada, porque vai aí a gift card Então é isso, tá valendo, link na descrição, quem for lá, comenta lá, hashtag vim pelo careca E o que tiver mais comentário, eu vou dar um gift card pra pessoa, beleza? Então é isso, link na descrição, quero ver como vai ser essa zoeira Bom, mas é o seguinte Rebola, eu vou fazer o seguinte Primeiro eu preciso do Paladino Ô Rebola, você já jogou o Paladino? Ah não, ainda não, ainda não liberei, irmão Ainda não liberei, tô na batalha aí, porque tem algumas missões que eu acabei não conseguindo fazer essa semana Mas tô na correria, então quero ver ele bonitão aí já funcionando E a gente ganhou muito, hein Quero ver também Então bora lá, vamos pegar o Watson Paladino Robô Tá aqui pra vocês, olha que beleza Tá bonito, hein Rebola, ele tá com uma, caramba, uma lança gigantesca E o escudo, na mão, você tá louco Pesado, pesado Quero ver, quero ver, põe aí, selecionei Pesado, já vou colocar agora nosso novo Paladino Nossa, pesado, hein Você é louco, dá até medo, hein Contra o outro lado e já treme Você é louco Dizem que quem tem o Paladino ganha pra próxima partida Então vamos testar isso na prática Eu, o Gabriel e o Reboleira E vamos ver o que vai dar Então partiu, primeiro jogo Vamos lá, galera Pique, gema, então partiu Bora fazer a play aqui com o novo Paladino Paladino da justiça aqui, hein, meu Quem tem Paladino hoje em dia, hein Você é louco Bora, bora, mata, boa Matou ali Beleza Se quiser pegar solte ali, pode pegar, mano Nossa, perfeito, é isso mesmo Vou te dar um jeito Já peguei uma aqui, ó Já tô subindo Já vou pegar o próximo daqui a pouco Enquanto isso eu vou avançar Dando dano dali, ó Boa Tá quase, tá quase Ah Já tô com a terceira Já virou sniper Obrigado Boa Peguei Peguei mais uma Tô com o máximo já Não, tô no... Faltou mais um, é isso Não, tá no máximo, tá no máximo Mas tem dois, estranho Tá no máximo Ah, tá no máximo já, é verdade Opa Já veio ali Boa Boa Perfeito, hein Ah, tá caindo nas bombas Bomba muito boa no meio, né Cê é louco Stopster Deu bom Deu bom, hein Deu bom, hein Bora, bora, bora Olha, ele fica muito forte Ele vira um sniper Deixa eu só segurar aqui pra não cair Se não fizeram tudo, né Ele dá uma afastada ali de leve Nossa Ele vira um sniper ainda O tiro dele vira uma loucura, né, cara É realmente muito forte Muito forte No nível máximo Caramba, que doideiro, hein Bom, deu bom aqui no pique gemo O bosão do rebola controlou o meio como nunca ali Bom, é o seguinte Bora jogar mais um agora No... Futebral É isso, rapaziada Futebral Bora testar o paladino Novo paladino aqui no futebral, hein Ele no nível máximo Cês viram que faz um estrago já, hein Eu acho que vai dar bom, viu, Brunão Vai dar bom, cê acha? Aí, já curti, hein É, aqui Eles não adiantam ficar escondidos lá atrás, né Daquela parte Porque eles vão tomar dano meu, né Olha lá, eles já tomam Não tem jeito Meu, meu Sim, é Verdade Ó, já vou dar um erro Boa Ih, passou o rebola É gol É dano, irmão É dano seu, dano meu É dano sem nada Isso porque eu dei minha ult E nem liguei o foguinho Bora Mais um e mata Boa Boa Agora já virei mais velocidade Tenho mortes Ah, eu ia pular em cima dele Boa Agora já virei sniper, hein Agora já virei sniper Nossa Bora, bora, bora Matou Boa Boa Ó, outro Já tá rodando já Já percebeu que deu ruim Já tô no nível máximo, hein Já tô no nível máximo Agora não tem mais jeito de escapar, hein Meu amigo Agora já era Agora esse paladino vai deitar, ó Agora vai, agora vai Vai matar esse, é o primo aí, ó Rapidinho Ó lá Ó o dano, ó o dano Ó o dano como vai Nossa É muito forte Não tem como escapar É quase impossível escapar, cara Qualquer jeito ele vai dar dano Ó lá Olha o que vai dar dano Você tá louco Vou até dar um super aqui de novo Eita, puxa O Botson fez o gol, mano Não fez o gol, doidão Ó lá, toquei pra você, reboleiro Pra você fazer o gol Eita, você vai cuidar tempo? Bora Golaço do rebola Artilheiro Que beleza Essa foi rápida, hein No cantinho Só baulhou pra um lado Batendo o outro Tipo o Ronaldinho Gaúcho Você tá louco Estilo finaze Ou não Não, acho que não Pode ser A cabeça é igual O mesmo tamanho Você é louco Bora mais uma Pra fechar com chave de ouro Aqui no canal Bruno Clash Bora então agora No encurralado Vamos ver se vai dar bom No encurralado aqui Com o nosso paladino Eu posso falar que é um novo brawler? Acho que não, né Nova skin É nova skin Eu já queria ver teu novo brawler paladino Não, aí não dá, né Aí não dá, né Gente Vamos ver se vai dar bom Peguei aqui, ó Boa Peguei Opa, gastou seu super ali Boa Boa E já vamos Só de trás ali naquele dano Só o danozinho de leve Bateu Voltando, voltando, voltando Opa Batou Boa Aí sim Boa Pegamos ali Só o rebola com a Só na esquerda Eu queria a torretinha Passou o pergé Da maldade Matamos Cara, tá bem Tá bem boas por enquanto Tá bem tranquilo Tá bem de boas por enquanto Vou botar aqui pra ganhar mais velocidade Agora o bicho pega, hein Eu quero pegar pra colocar aquele Aquela torretinha no canto, tá ligado Sim Nossa, imagina Nossa, imagina a rebola Com o novo poder dela Você ir no wiki pra bater E você solta aquele O acessório Pra estourar onde você tá Vai tudo direto no wiki Aí é GG, hein Ela já tá dando já Já tá dando muito dano Vai acabar, vai acabar, vai acabar Vai, vou lá dar o meu super Nem deu Nem deu Nem deu Mandou muito bem Aí conseguimos o rebola Foi o craque O craque do morteiro Show de bola Maravilha Ganhamos aqui Top Gostei, gostei, gostei Então é isso, rapaziada Paladino E aí, rebola Gostou do meu paladino, mano? Ah, top demais, né, Bruno? O brawler já tá sensacional Com essa skin aí, mano Não tem nem o que falar, irmão Show de bola Show de bola Demais, mano Olha isso, você tá louco Muito bonito aí o paladino Agradecer aí ao botzão Gabriel, tamo junto, mano Valeu pela play Mostramos aqui a skin do paladino Acabei pegando até um pouco cedo, né, rebola? Subi, teve muita missão, né? É, o que eu falei Você pegou Eu ainda não consegui desbloquear Eu até perguntei pra você Se você tinha feito a missão O Bruno já tá milhão no passe aí, rapaziada Milhão no passe, mano O passe já zerou Jogando todo dia O Bruno aí é milhão Eu não consegui essa última missão E o Bruno tá aí, ó Eu zerei o passe aqui E já tô com cinco caixas aqui também Eu até deixei todas as caixas Aquele esquema que a Supercell fez agora Que dá pra gente guardar Isso é bom demais, né? Porque se sair um brawler novo aí, meu amigo Aí é GG, né? É isso Então é isso, rapaziada Foi top Jogamos com o novo paladino A skin do Watson Reboleira, mano Sempre prazer estar contigo aqui Você falou também Mas é isso, galera Por isso que eu falo pra vocês que inscrever No canal do Rebola também Além de narrar comigo Ele é um narrador comigo do Mundial Ele também traz conteúdo E a gente sempre gavra junto Faz zoeira Faz live junto Quem conhece já tá ligado, né, Reboleira? Exatamente, rapaziada Um prazer já Sempre estar aí com vocês Com o Brunão Então dá uma passadinha lá no canal E não esquece, hein? Vai ter sorteio Então não perde tempo não Corre lá É isso, rapaziada Muito obrigado a todo mundo Não esquece de passar lá no canal do Rebola O link tá aqui na descrição Clica aí no link Vai lá Comenta lá Hashtag VimPeloCareca E eu vou escolher O comentário que tem mais Curtidas pra dar um gift card Beleza? Então é isso Tamo junto Falou Fui 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 Tchau, tchau, tchau.